tira a melhor produção inclusive eu faço um ano que pode dar pra do hoje parabéns pra pro prod nessa data querida muita gente que loucura né tipo há um ano atrás há um ano não vamos botar um ano e dois meses três meses atrás eu tipo tava na mtv e tava super bem lá fazendo o mtv todo mundo gostava muito e simplesmente é eu tive uma ideia de conhecer pessoas mesmo a fundo assim a história do passado das pessoas e saí da mtv tive a ideia de montar o pode dar prado na época tava bombando né o podcast mas era um programa que eu idealizava ia chamar programa da prado que eu já até conversava com lucas há muito tempo e tive essa ideia de conhecer pessoas porque eu acho que na minha vida toda é eu sempre quis ter pessoas que me escutassem sabe parassem para me escutar e eu acho que esse é o meu propósito sabe sim dar essa oportunidade porque tem muita gente que tem muita coisa para falar muita coisa para dizer e eu não falo de dar oportunidade no sentido ai eu sou gigantesca porque as pessoas querem vir aqui não pode dar prado sim não é nesse sentido é simplesmente de ouvir sabe porque tem muita gente que tem muito para falar e aí nasceu pode dar prado confesso que no começo eu tinha um medo muito grande de não dar certo é os meses foram passando e eu achava que para isso aqui dá certo era ter números né e ter pessoas muito 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 é famosas assim ter um engajamento absurdo e hoje eu vejo que não sabe é isso aqui dá certo todos os dias porque eu acordo eu durmo pensando nisso eu acordo pensando não pode dar prado então é uma coisa que dá muito certo que faz meu coração vibrar é um sonho sendo realizado e vocês aí que estão assistindo fazem parte disso a Mari agora faz parte desse meu sonho queria já te agradecer aqui e é isso meu povo obrigada hoje 5 de julho um ano de pode dar prado eu falo que tudo que a gente faz com amor é consequência vem naturalmente né que eu também tipo me cobro muito cara meu Deus tipo assim meu Deus engajamento tá caindo eu fico assim olha se eu gosto disso não tem porquê ficar me cobrando isso é porque eu tenho uma cobra assim porque eu tenho conta para pagar né gente mas eu amo independente de ganhar ou não ganhar se eu seguir com outra profissão ou não porque eu tenho meu pé no chão tipo assim independente eu posso ser que outra coisa mas eu sempre eu tenho certeza que eu sempre vou acabar gravando alguma coisa tipo independente se tenha 200 uma ou 10 milhões de pessoas ali eu sempre vou fazer porque eu gosto daquilo não é pelos outros também por mim sabe eu gosto de ter a lógico a a reciprocidade das pessoas mas eu amo gravar é uma coisa natural minha que independente do que eu faço se tiver uma pessoa ali para te escutar antes eu falava assim é porque eu chamo o o o o o o o pessoal né meus seguidores de exército da prado sim porque isso veio do de férias com ex isso onde um diretor virou para mim falou dentro do programa assim vai lá chama o exército da prado falando das meninas que eu falava com as meninas lá dentro do programa e elas meio que seguiam e aí eu fui muito zoada por isso tipo assim ai um exército que tipo não é exército um exército que não consegue fazer é deixar você num num reality show e eu acho que o exército da prado não é sobre quantidade é sobre qualidade entendeu e eu eu tenho certeza que eu tenho os melhores e é por isso que isso aqui existe é por isso que eu existo eles mudaram a minha vida e eu sou muito feliz por tê-los ai gente que lindo do pai é muito foda mas vamos para o prato mais um pouco primeira pergunta tá afim de namorar ai eu sou bem carente assim mas eu acho que eu falo que sim mas eu acho que no fundo não eu tô vivendo uma fase muito boa na minha vida tipo muito focada no meu trabalho né às vezes eu tô meio malesada mas eu tenho déficit de atenção porque eu sou meio atrasada nas coisas que nem hoje eu cheguei mais cedo hein gente aí eu falei assim a gente não falou não vamos se atrasar porque eu tenho meio apesar de tudo sigo focado no meu trabalho então tipo eu acho que é uma coisa por eu ser tão intensa eu acho que talvez seria uma coisa que me desfocasse um pouco ou não também porque eu acho que eu mostraria muito a pessoa ali só que eu me aprofundo muito nas coisas tipo realmente tudo que eu vivo eu sou muito intensa e eu quero dar atenção e não sei o que e aí talvez não sei se me atrapalharia ou não mas eu acho que agora não é o momento tá apesar de eu no fundo sentir falta de um namoro não da pessoa não calma ela quer mas não quer é se tiver vai querer se tiver o que se não tiver também ok ok ela vai ela quer manda direto Mari seu último beijo foi o Lázaro foi 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 o Lázaro foi né parabéns você está grávida Deus me livre não isso deve ser pra mim é pra você porque pra mim nem a Virginia te chamou pra ir pra talismã não a gente chegou até uma reunião e tal a gente se reunir sim fui fui convidada pra talismã pessoal tem muita dúvida disso gente só que acabou que a gente ficou nessa pauta de conversar 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 aí por motivos meus sim acabou burocrática porque tudo tenho por trás era muito meu sonho e aí a parte burocrática não fazia sentido para mim e aí não fazia assim tipo assim é muita coisa por trás que é contratual sabe ela queria exclusividade é porque o pessoal tipo assim acho que o pessoal que não está nesse meio não entende de estar numa agência é óbvio que é muita exclusividade é muita coisa contratual por trás e por eu não entender entender desse assunto eu queria muito tá lá e depois que eu passei a entender não fazia sentido para mim mas assim assim mas é passou no momento é é momento passou o bom que você está bem mas eu sigo admirando e tal só não fazia sentido trabalhar na agência mas enfim é você não tá com medo daquela doida do intercâmbio vai atrás de você não gente passou ela me deixou em paz graças a deus colar em los angeles e tá tudo certo estão pedindo pra você baixar o tinder nossa gente eu vou fazer um quadro tinder na mariana eu tenho um quadro tinder na mariana para maior de 18 anos será eu acho que deve ser né então ela não pode gente é como que ficou a tur com o caio castro essa tur é antiga hein mas ficou lá no passado se não quiser falar falar não tá bom não foi assim a gente acondicionado a gente ele me desconvidou lá aí eu mandei uma mensagem pedindo desculpa não como é que foi não acontece a história que essa história muito boa já que a gente foi muito sem querer porque eu falei eu sou muito inocente tipo foi muito no começo das coisas aí eu cheguei lá no foto 21 conheci ele a primeira vez que eu tava indo fazer umas fotos não tava fazendo uma reunião lá no foto 21 e eu conheci ele falei caraca e tal muito legal aí a gente achou muito legal ele e eu minha mãe tipo assim ele é um cara muito legal mesmo porque sei lá né às vezes podia não ser e aí a gente achou muito legal e aí depois ele mandou uma mensagem falando que um pessoal me chamou tipo assim da corrida lá eu não entendo esse negócio de carro não entendo de corrida só sei que o pessoal me chamou pra ir nessa corrida aí que ele ia participar da corrida e aí depois ele falou assim no final eu te levo pra passear de carro que nem eu levo todo mundo e me mandou uma foto dele com o Yudi ainda que é o da da roleta lá sabe da pão de companhia play stage play stage exatamente e mandou uma foto só que sem maldade só que as pessoas da internet né e aí ele falou isso em setembro só que cara eu fiquei na cabeça e o evento era em dezembro e eu sou a pessoa mais esquecida do mundo eu coloquei até lembrete no meu celular pra lembrar aquilo assim cara eu não vou esquecer desse evento cara o Caio Castro me convidou lógico o Caio Castro é muito foda não vou esquecer 5 de dezembro era nunca mais esquecer 5 de dezembro era o evento aí chegou eu tinha uma viagem marcada e esse 5 de dezembro eu acho que sei lá se era 5 de dezembro eu acho que era era num domingo só sei que era num domingo e eu tinha uma viagem marcada só que eu ia tipo na sexta e voltar no sábado só pra ir no evento pra ir domingo no evento do que o Caio Castro ia participar fala meia real tipo assim era um evento mas eu tava indo ali porque cara fui convidada tipo muito legal pelo Caio Castro tava emocionada por isso e aí eu peguei e falei assim e aí eu mandei mensagem pra ele confirmando Caio é nesse dia mesmo não sei o que aí ele pegou e falou assim ah Mário veio com a produção mas eu acho que é dia 4 e aí eu falei assim puta merda tem uma viagem marcada dia 4 eu falei assim o que que eu faço só que era uma viagem a trabalho eu falei assim o que que eu faço eu desmarco a viagem eu fiquei pensando na minha cabeça né isso era de madrugada eu fui pensando assim e eu não tinha contado pra ninguém ainda tipo eu não tinha contado na internet e tal e sim em setembro se eu tivesse alguma maldade e tal eu postaria em setembro cara que ele me convidou e em dezembro eu falei assim o que que eu faço tipo será que eu desmarco a viagem e não vou na viagem perco o trabalho e vou no negócio que eu queria muito ir ou será que tipo eu porque era no sábado eu tinha o trabalho no sábado ou então eu perco o trabalho ou eu não não deixo de ir no evento e vou no trabalho tipo tava pensando eu perco o trabalho ou eu vou no trabalho e eu fiquei pensando na minha cabeça só que por eu gravar tudo aí eu peguei na hora da dúvida todo mundo dormindo na minha casa falei vou perguntar pros meus seguidores né que estavam acordados de madrugada aí eu lá porque minha mãe tava dormindo meu pai tava dormindo peguei o celular gravei gente o que que vocês acham que eu faço eu fui convidada pelo Caio Castro pelo Caio Castro pra andar de carro com ele muito legal saca aí eu peguei e tipo tirei um print só que mano na minha cabeça sem maldade nenhuma postei o print tipo assim Caio Castro escrito pra pessoa acreditar né vai que ninguém acredita em mim tipo Caio Castro te chamou mentirosa aí eu lá postei o print dele lá Caio Castro depois ele te leva pra andar de carro e a fotinha dele com o Yudi perguntei gente o que que vocês acham que eu faço tipo eu desmarco meu trabalho ou eu vou no evento tipo assim e eu vou no trabalho e ganho o meu dinheiro lá aí eu falei assim vou postar postei tanto é que eu lendo minha direto pessoal para né Mariana vai no evento perto do trabalho não é sempre que você vai ver o Caio Castro não é sempre que você vai ver o Caio Castro verdade né gente aí eu pensando assim tá bom vou desmarcar o trabalho e aí eu penso só que eu já pensando depois das minhas assessorias que com certeza não ia deixar não sei se ia deixar enfim acabou que nem deu tempo de pensar nessa essa parte se eu ia ou não ia porque eu fui descomunidade aí eu dormi e aí eu acordei aí eu lembro até hoje aí eu postei um TikTok só que eu não tinha entrado no Instagram e a primeira coisa que eu faço no meu dia normalmente é entrar no Instagram nesse dia entrei no TikTok fui gravar um TikTok de primeiro uma trend que tava viralizando daquela caneta sabe jogando postei a trend da caneta do nada apareceu um comentário de uma menina assim eu lembro KKKKK Caio Castro desconvidou e eu não entendi nada só sei que falou Caio Castro na hora eu apaguei o comentário eu falei assim que essa menina tá falando Caio Castro aí eu falei assim vou apagar esse comentário não é nada a ver aí eu apaguei o comentário aí entra no Instagram do nada eu em todas as páginas de fofoca aí eu falei assim meu Deus eu fui ver o story dele então gente já que não sei o que ela foi desconvidada tá desconvidada e vocês vão poder ir e aí na hora eu falei assim meu Deus fiz muita merda véi só que tipo não foi na maldade nenhuma óbvio que eu não ia fazer na maldade óbvio e aí eu só postei e aí aconteceu você chegou a mandar mensagem pra ele pedindo desculpa? mandei um texto pedi mandei um texto falei olha Caio não sei o que ele visualizou e não foi respondida inclusive chamei ele pra minha festa ele visualizou também e ele não apareceu né poxa Caio ela fez a inocência ela não queria ir biscoito tipo assim eu pensei assim cara se ele fosse na minha festa mas cara as pessoas também você fez enquete pra saber se você vinha pro pó de dar prado? não eu não fiz agora eu não faço mais nada medo de ser convidada aí tipo toda vez eu posso falar assim Mariana calada vem toda vez que eu sou convidada tanto é que uma vez eu fui convidada pra um evento da Luísa Sonza né que ela ia fazer e cara eu fiquei muito feliz nesse dia ela começou a me seguir eu queria pular de emoção meu Deus e eu adoro postar as coisas emocionadas tipo assim eu amo postar minha emoção daquela coisa e aí eu fui postar na hora que eu postei o pessoal assim Maria é melhor você apagar eu falei assim é melhor eu apagar antes que pessoas de fora porque as minhas seguidoras estão ali tipo eu sei que minhas seguidoras gostam de mim mas pessoas que vem em páginas de fofoca vem por fora de outro de outros olhos só que eu também entendo o lado dele eu acho que tipo ele quis cortar o mal pela raiz já ali porque ele é um um ator que é muito tipo assim muito foda querendo ou não e as pessoas estavam levando como se ele fosse pedófilo estavam levando a pedofilia tipo o cara quer levar ela pra andar de carro então cara eu entendi ele também querendo ou não e já quis tipo assim falar não é isso então corta aí foi parar até na TV pra você ter noção amores foi parar na TV porque o cara é isso mas passou passou e aí eu falei assim vou convidar ele pra ele entender tipo assim que eu realmente tô arrependida e um pedido de desculpa mas com certeza ele iria é com certeza a internet matou ele mas eu vou lá no aniversário dela pra ela não mas já pensou eu chamei até a Juliette gente pra minha festa porque eu tô muito foda chamou a Virgínia eu chamei a Virgínia jiquei chamei todo mundo Rafa menos eu não mas é porque eu não te conhecia eu te falei gente me desculpa bacana não